Já estou quase chegando, falta muito pouco! Acontece, pessoal, que eu descobri que existe uma vila aqui no Minecraft e nessa vila tem uma árvore e dentro da árvore tem uma escada super secreta e misteriosa e o melhor, ela é colorida! Isso mesmo, eu tô muito ansiosa pra conseguir descobrir o que tem lá dentro da árvore! É mais, é claro que pra isso eu vou precisar da sua ajuda aí de casa! Então já começa deixando o dedo no like e se inscrevendo no canal caso você seja novo por aqui! Desse jeito você vai estar me ajudando na missão de hoje! Vamos conseguir cumprir a missão e descobrir o que tem dentro da árvore, guerreiro lendário! Se por acaso você conseguir fazer isso, comenta aqui embaixo pra eu te dar um coraçãozinho e deixar um comentário bem legal para você! Agora vamos ao que interessa! O primeiro passo é conseguir encontrar o templo e parece que eu já estou chegando perto dele! Ele está bem ali na frente! Olha ali! Consegui encontrar o templo! Lá dentro do templo podemos conseguir encontrar o mapa que vai nos levar até a vila secreta! E isso é algo que eu tenho certeza que não vai ser fácil de conseguir porque eu tenho certeza que vai ter guerreiros e soldados aqui dentro que vão tentar me derrotar! Olha ali! Já dá pra ver daqui! As minhas teorias estavam certas! Realmente tem soldados! E é claro que eles vão tentar lutar com outra gente! E nós vamos ganhar! Ah! Tem ali! Eles estão se aproximando! São muitos! Ah, essa não, pessoal! Não desista, pessoal! Vamos lá! Somos guerreiros lendários! Precisamos dar um jeito de conseguir derrotar todos esses guardas! Olha! Não para de se aproximar! Tem muitos aqui! Tem um que está escondido ali! Olha só o tanto que tem aqui desse lado! Vamos, vamos! Vocês não vão conseguir! Eu sou a guerreira lendária Amandinha! E vou derrotar todos vocês! Ai! Essa não! Eu fui atingida! Eu acho que eu consegui derrotar todos! Não, espera! Tem um aqui e tem outro ali! Eles estão se aproximando! Ai! Essa não! Eles estão nos atacando! Recuar! 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 Aqui! Eles estão vindo! Eles estão nos perseguindo! Precisamos nos abastecer! A nossa força está pouca! Precisamos ser fortes! Pronto! Consegui! Agora precisamos encontrar comida! Geralmente aqui no templo tem maçã dourada lá embaixo! Vamos desativar a placa! Agora sim! Olha! Tem diamantes! Isso é muito bom! Ah! Essa não! Cadê o mapa? Aqui! Encontrei! Deixa eu ver! Nossa! Ai! Não, 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 não! Não pode ser verdade! Pessoal! A vila está cercada por um tipo de muro! Isso é um problema, gente! Vamos ter que dar um jeito de conseguir invadir a vila! Precisamos ir na direção do norte para conseguir chegar na vila antes do anoitecer! Porque se anoitecer vai ficar muito perigoso! Mas eu tenho uma boa notícia para dar, pessoal! Estamos no caminho certo! E olha só o que eu trouxe junto com a gente nessa super exploração! A minha super mochila de bolo! Dentro dela eu consigo guardar tudo aquilo que eu quiser! Olha! Para ficar bem protegida! Assim ninguém consegue pegar de mim! Acho que já estamos quase chegando! Não falta muito! Ah! O que é aquilo ali na frente? Essa não! Tem inimigos ali! Ah! E agora eles vão tentar nos derrotar! Cadê? Eles se esconderam! Ah! Eu tenho certeza! Eu vi inimigos! Soldados do mal aqui! Ah! E essa não! Precisamos ter muito cuidado, guerreiros lendários! Porque senão eles vão acabar nos derrotando! Ah! Olha só para aquilo ali na frente! Não é possível! Ah! Olha! Era isso que estava no mapa! A vila está cercada por uma pirâmide super gigantesca! Que isso? Não acredito! Os villagers construíram um super muro gigante! Uma pirâmide! Com certeza! Essa é a vila certa! Gente! Olha só o que eles fizeram! Eles fizeram isso para poder esconder a árvore! Mas essa tentativa de proteger a árvore não vai funcionar! Porque eu vou invadir a vila de qualquer jeito! Deixa eu ver! Eu preciso achar o melhor lado! Eu acho que aqui é um lado bom! Vamos quebrar essa madeira! Olha isso! Está escuro! Eu acho bom usarmos a supervisão noturna para conseguirem chegar! Porque assim a gente vai enxergar melhor! Olha aquilo! Realmente! É a vila! Eu acho que se eu entrar por esse lado aqui ninguém vai perceber! Aqui! Pronto! Agora precisamos dar um jeito de tampar! Aqui! Deu certo! Olha só para tudo isso! É a vila certa! Os villagers protegeram ela com a pirâmide! Olha aquilo! É aquela árvore! Só pode ser aquela! Ela é super verde! Ah! E agora? Ela está sendo protegida pelos golems! O que será que deve ter dentro dela? Eu preciso descobrir! Preciso entrar dentro da árvore! Olhando assim nem parece que é possível entrar dentro dela! Mas tem um jeito! Ah! Essa não! Olha isso! Está com os soldados do mal aqui dentro! Ai! Como eu não percebi! A vila virou um lugar perigoso! Preciso entrar ali dentro da árvore! Mas como os golems são muito fortes! E eles foram contratados para proteger a árvore! Espera! Já sei o que eu vou fazer! Eu vou esperar anoitecer para poder entrar dentro da árvore e finalmente descobrir o que tem dentro dela! Eu acho que já deve ter anoitecido! Só preciso conferir! Vamos lá, gente! Vamos lá! Deixa eu ver! Realmente está de noite! É o momento perfeito! Agora vamos ver se os golems continuam protegendo a árvore! Ai! Precisamos entrar logo lá dentro! Estou muito curiosa! Comenta aí embaixo o que você acha que tem dentro da árvore! Eu também estou muito curiosa para saber, gente! Vamos lá! Vou pegar aqui a minha arminha! Como sempre bem protegida! Eu sempre vou estar protegida! Deixa eu ver! Eles sumiram! Não! Olha lá! Os golems não estão mais lá! Mas espera aí! Espera! Tem um ali! Olha! E outro ali! Rápido! Passa! Olha isso! Chegamos perto da árvore! Ela está decorada de Natal! Olha só para essas folhas! São super verdes e bem diferentes das árvores comuns! Vamos ver de igual momento, pessoal! Vamos entrar dentro da árvore! O que é isso? Olha isso! A escada da linda! Eu menti! É verdade, pessoal! Estamos no lugar certo! Eita! Espera aí! O que é isso? Calma aí! Olha! Olha isso! É um quarto! Hã? O que é aquilo ali? Tem uma passagem secreta dentro da passagem secreta! Uau! Mas calma! Quem será que deve ser o dono de tudo isso? Olha isso! Tem armadura de couro! Tem mesa de encantamento! Tem uma cama! E os baús estão vazios! Que estranho! Tem alguém morando aqui! Eu tenho certeza! Bom! Seja lá como for, eu vou dar uma olhada! Olha isso! Tem uma passagem secreta! Nossa, pessoal! Nós descobrimos o que tem dentro da árvore! Mas... Tivemos uma surpresa, né? Aliás! Várias surpresas! Porque olha só pra isso! Tem uma passagem secreta! Não sei se é muito seguro e até lá! Ah! Eu tô com medo! Vai que é perigoso! Mas é claro que antes de sair daqui eu vou levar todas essas armaduras! Bom, vamos lá! Vamos ver o que nos aguarda! Olha! Tem uma porta aqui! São várias passagens secretas! Parecem passagens secretas de castelo! Será que tem um rei? Tem uma porta ali embaixo! Deixa eu ver! Que isso? Olha só! Uau! Isso daqui é o paraíso! Olha! Tem armadura encantada varídea! Que bom que eu trouxe a minha mochilinha! Vou guardar tudo dentro dela! Agora eu vou poder pegar toda a armadura varídea pra mim! Vou pegar... Deixa eu ver... O capacete! E vou pegar também... O peitoral! É! O peitoral vai ser legal! Porque desse jeito eu vou poder voar! O que será que tem aqui dentro? Hã? O que é isso? Espera! Eu sei exatamente o que é! São dragões voadores! Eu vou esperar pra abrir lá fora! Não quero que nenhum dragão fique aqui embaixo! Espera aí! Apagou tudo! Pronto! Coloquei o capacete! Agora sim tem luz! Nossa! Eu tenho todas as ferramentas avarídeas! Vou pegar uma de cada! Ai que legal! Olha só! Eu tô no paraíso mesmo! Aqui pronto! Peguei tudo! E vou guardar dentro da minha mochila! Pra não ficar dando bobeira por aí! Agora eu quero muito saber o que tem atrás das outras portas! Vou fechar aqui! Vou fingir que eu nem vim pra cá! Aqui pronto! Fecha! Tem outra porta aqui! Ai! Será que tem bicho aqui? Espera! Olha! É ouro! O que será que tem? Uau! São minérios secretos, gente! Ai! Não acredito! Eu tô muito feliz! Eu vou pegar isso aqui pra mim também! Vou levar essa armadura pra poder ficar bem forte! Aqui! Vou pegar essa daqui! Essa daqui! A calça também! Vou pegar tudo! E claro! Vou guardar tudo dentro da minha mochila! Esconder bem aqui dentro! Pronto! E aqui! Olha! Também tem ferramentas! De tudo quanto é tipo! Uau! Também vou guardar tudo aqui dentro! E agora eu preciso olhar aquela outra porta! Aquela outra porta me deixou muito curiosa! Olha! Tem martelo! Vou pegar uma coisa de cada! Aqui! Pronto! E vou guardar dentro da minha mochila também! Assim! Agora eu vou tentar descobrir o que tem lá naquela outra porta! Aquela outra porta me deixou com a pulga atrás da orelha! Tenho certeza que deve ter algo muito legal! Igual tinha atrás dessa daqui também! Vamos ver! Ai! Será o que é? Olha! É diamante! Certeza que é coisa boa! Ah! Que isso! Essa não! É um ataque! São aqueles soldados! Eles estão protegendo esse lugar! Espera aí! Olha aquilo! Tem uma porta de ferro! Que estranho! Gente! Precisamos enfrentá-los! O que será que tem atrás daquela porta? Eu tô com o de rosa agora! Vamos! Nós vamos conseguir! Atacar! Vocês não são pares para mim! Eu sou a guerreira Amandinga! Ai! Essa não! Pronto! Uau! Nossa! Essa foi por pouco! Conseguimos derrotar todos! Agora vamos descobrir o que tem atrás dessa porta! Que isso! Que lugar estranho! Meu! Olha! Olha isso! Ai que nojo! Ai! Ele tocou em mim! Eca! Olha isso! Tá cheio de ossos! E de pessoas! Jogadores! Esquins! Que foram derrotadas! Ai credo! Que lugar mais feio! Quem será que fez isso pessoal? Acho que temos mais um mistério para podermos desvendar aqui nesse lugar! Olha só pra isso! Que lugar mais sinistro! Olha! Acorrentados! Já sei! Eu tive uma brilhante ideia! Pessoal! Comenta aí embaixo! O que vocês acham de nós juntos? Mais uma vez embarcamos numa próxima aventura! Vamos descobrir quem que fez isso! Quem é o dono desse lugar? Pronto! Agora que conseguimos sair lá de dentro da árvore, vamos ter que arranjar um lugar seguro para poder ficar antes que os golems descubram que nós entramos ali dentro! Né gente? Agora pessoal, vamos testar as coisas que encontramos! Eu quero muito ver qual que vai ser o dragão que vai ser sorteado! Olha! Olha! Um dragão azul! Espera! Eu tenho mais um aqui! Ai não tenho! Eu só trouxe um dragão chinês! Bom! É melhor do que nada né? Eu tive uma brilhante ideia! Vamos sair de dentro da pirâmide e vamos sair por aqui para poder descobrir o que tem em volta da vila! Eu ainda não entendi aquilo que a gente encontrou! Tinha um monte de jogadores lá derrotados! Vamos tentar descobrir o que a gente acha aqui em volta! E eu vou usar o meu dragão! Uau! Eu vi alguma coisa ali na frente! Olha aquilo! Perto da pirâmide! É uma base militar! Certeza que foram aquele pessoal ali dentro que fizeram aquilo! Vou dar um jeito de conseguir derrotá-los! O mais rápido que eu consegui! Deixa eu ver! Olha só! Espera! Não tem ninguém! Tá vazio! Mesmo assim eu acho bom dar uma bem espilhotada! Vai que eu encontro alguma... Ué! Como assim? Ai não! 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 Não acredito! Não consegui encontrar! Não consegui encontrar as pessoas que fizeram aquele lugar! Ah! E foi um alarme falso! Vou voltar para o meu dragão e vou tentar ver se eu encontro mais alguma coisa suspeita por aqui em volta! Estou vendo algo ali na frente! É uma outra vila! Uau! Que legal! Oh! Calma aí! Olha ali! Olha ali! Algo suspeito! Outro ponto de soldados! Outra base militar! Vou deixar meu dragão aqui! Ou melhor! Vou guardar ele! Aqui! Pronto! Vou deixar ele preto para ficar bem bravo aqui! Bem raivoso! Porque ele é muito forte esse daqui! E agora eu vou lá derrotar todos os soldados que eu encontrar! Porque esses sim são os verdadeiros suspeitos daquilo que encontramos gente! Embaixo da árvore! Claro! Aquelas pessoas que foram derrotadas! Invadindo! Olha isso! Está lotado de bichos! Olha essa não! Não conseguimos derrotar o spawner! Volta pouco! Se conseguimos derrotar mais alguns finalmente vamos quebrar o spawner! Aqui! Olha essa não! Parece que eles são infinitos! Eles nunca acabam! Ai! Vamos lá pessoal! Não podemos desistir! Conseguimos! Derrotamos eles! E o melhor de tudo é que conseguimos conquistar a base militar! É aqui mesmo onde vamos passar a noite! Vou pegar o dragão e estabelecer a minha base! E ali montar um império para podermos ficar sempre seguros! Parabéns guerreiro lendário! Juntos conseguimos encontrar o esconderijo da árvore secreta da vila gente! E o melhor de tudo, descobrimos passagens secretas e tudo de mais legal que existe! Tudo isso graças ao nosso trabalho e equipe! Eu adorei a sua companhia na minha missão de hoje! Te espero aqui amanhã para a gente ter mais missões! Então é isso pessoal! Até a próxima aventura! E tchau! Tchau!